Comandante, nessa questão que o senhor colocou da preocupação com segurança, nós já recebemos aqui denúncia de alguns golpes que estão sendo aplicados em Itajubá, de pessoas que se apresentam batendo nas casas, dizendo, ah, perdi meu cachorro, posso entrar para ver se está aí, a pessoa abre e é um assalto. Como esse, existem outros semelhantes, né? Eu sou fiscal de sei lá o que, mostro uma carteira falsa, entra na casa e rende a pessoa. Qual é a atitude correta quando alguém tenta entrar na sua residência? Bom, Otávio, a principal questão é o seguinte, as pessoas, o infrator, pessoa maliciosa, ela procura o cidadão, ela vai na residência, ela bate naquela porta para fazer uma avaliação daquele local. Se a residência mora a pessoa, se a pessoa mora sozinha, se tem idoso, se é fácil o acesso, se o muro é baixo, se o portão não tem um cadeado, enfim. Esse infrator, ele avalia o ambiente, né? Para depois ele agir. A principal recomendação, a principal dica da Polícia Militar, a pessoa bateu na sua porta, num primeiro momento, não vai até essa pessoa, né? Faça alguns questionamentos, né? Verifica de onde ela é, se ela está representando alguma instituição, alguma entidade, se é morador de rua, né? Verifica a fisionomia ali do cidadão, a roupa que ele está vestindo, se ele é um suspeito, né? E se não tiver confortável para atender aquela pessoa, liga para a Polícia Militar, que a Polícia Militar faz abordagem, tá? Então, nós temos que evitar esse primeiro atendimento. Porque ali, às vezes, a população de Itajubá é uma população muito boa. As pessoas gostam de ajudar, são solidárias. Então, num primeiro momento, faça alguns questionamentos, né? Verifica se é de Itajubá, se está precisando de algum alimento, né? Se, de repente, a pessoa utiliza de um crachá, tentando enganar o cidadão morador, falando que é o de uma entidade, que está representando uma instituição de caridade, para ela fazer alguma doação. Verifica, faça alguns questionamentos, qual a entidade que é, qual o endereço, né? De repente, o morador pode fazer essa doação no local e não para aquele cidadão. Nesse sentido, Otávio, no sábado, agora, a Polícia Militar fez uma operação no calçadão, tá? Porque nós temos observado que algumas pessoas estão pedindo dinheiro no calçadão, alegando que é de uma instituição, mostra o crachá, né? E a gente não sabe se aquela instituição existe, se ela é verdadeira. Então, procura aprofundar, né? A principal dica é não oferecer o dinheiro, oferecer o mantimento, no primeiro momento, né? Aprofundar primeiro, de repente, da janela já fazer alguns questionamentos para aquele cidadão que está pedindo, para evitar de expor o seu patrimônio, né? Para que aquele pedinte avalie o ambiente, né? Se tiver alguma suspeita, saia, né? Volta para o interior da residência e ligue imediatamente para a Polícia Militar.